Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar umas comprinhas aleatórias que eu fiz para o Baby Eu saí, fui fazer outra coisa e acabei comprando um monte de coisas para ele Que eu não aguento ver, né? Então, vamos lá conferir o vídeo Tá começando com esse barulho Bom, é uma obra que está tendo aqui e eu não tenho como parar Bom, eu fui em Itabuna a resolver algumas coisas e acabei entrando em várias lojas E teve essa loja aqui, Nova Opção infantil, que é de lá de Itabuna Vou colocar o número para vocês, caso alguma de vocês seja de Itabuna Vocês já podem dar um pulinho lá, tá bom? O que eu lembrar e vou dizer o valor, tá certo? Mas, vamos lá Foram muitas coisas Assim, né? Eu não ia comprar nada Olha só Nessa nova opção Eu comprei Esses babadorezinhos, tá vendo? Vieram três babadores Tem o valor aqui, dez reais O material, ele é grosso Vale a pena E são três por dez reais Então, vem verde e vem azul Vem dois azuis e um verde, tá vendo? Teve Esse porta-chupeta Esse porta-chupeta aqui custou oito reais Você abre Você abre ele E coloca a chupetinha dentro para poder levar para a rua, né? E aqui você abre e você pode prender na alcinha do... Da mochilinha ou da bolsinha, né? Então, ele custou oito reais e eu achei viável Aqui, oito reais Teve esse conjuntinho que eu achei uma graça E o valor, gente, quinze reais Olha que gracinha Olha que gracinha, gente O material é bom Super macio Bem macio mesmo Tem um bocinho aqui na lateral, ó Nessa lateral e nessa É a coisa mais... Mais linda que eu vi, olha Aqui é o... A calça, né? A calça E... A blusinha de manga Muito linda Valeu a pena Porque o material dele é bom Muito bom Aqui Que foi uma percatinha, né? Que eu comprei Eu não estou conseguindo lembrar o preço Bom, essa percatinha aqui Eu acho Que custou doze reais É fofinho É fofinho E o bom é que não perde tão, tão rápido Porque é abertinho Tá vendo? Acho que foi doze reais, gente Essa pantufa Que é uma graça Olha Em tricô É uma gracinha Tá vendo? Custou doze reais Doze reais Mais a pantufinha Tá vendo? E aqui, gente Eu peguei e comprei mijão E comprei shortinho Mijão Esses dois aqui Tamanho M Só que ele é um tamanho M E o pezinho E o pezinho fica pra fora Tá vendo? O abertinho Olha que fofo Aqui é o fundo Aqui é a frente Peguei a amarelinha do ratinho E peguei branquinho Do panda E esses daqui São tamanho M Porém O pezinho dele Você pode deixar Tanto pra fora Quanto virar Aqui assim, ó E deixar por dentro Pra não precisar usar meia Então ele acaba sendo Mais comprido mesmo Aí eu peguei Na cor marronzinha Que eu achei uma corzinha Diferente Bonita E peguei Na cor azul A mesma coisa Você pode deixar ele Com o pezinho Pra fora Ou você dobra Aqui E o pezinho Fica pra dentro Tá vendo? Achei bem interessante Aí peguei quatro Dois da forma Que pode vir a meia E o outro Que deixa O pezinho pra fora Bom Aqui são os shortinhos Os shortinhos Eu peguei no tamanho P Peguei a cor verde Peguei a cor azulzinha Azuzinha E peguei na cor amarelinha Muito fofinho Bom, as camisetinhas Que não pode faltar Eu peguei nove camisetas Cada uma foi R$ 6,90 Peguei Com o nome Príncipe Assim Peguei no tamanho P Peguei no tamanho P Aqui Também tamanho P Verdinho Aqui P também Da girafinha Aqui P da titia Aqui P da mamãe Aqui P do papai Eu sou do papai M Amarelinha Eu sou da mamãe M Eu Coração titia Peguei um M Também Príncipe Azuzinho Que eu achei uma graça Bom, gente Essas foram as comprinhas Que eu fiz Na loja Nova opção infantil Que é essa loja aqui Vou deixar o número do telefone Na descrição do vídeo Tá? E fiz Mais uma comprinha Nesse mesmo dia Assim que eu saí dessa nova opção Eu fui nessa lojinha aqui Que se chama Deguça Confecções Vestindo você e o seu bebê Ele vende Tanto roupa para o bebê Quanto para a mamãe Aí vou deixar também Um telefone Tudo certinho Aqui na descrição do vídeo Tá? Então Nessa deguça Eu comprei O biquinho O biquinho de silicone Aqui Esse biquinho de silicone É um tamanho 1 Que é para recém-nascido De 0 a 6 meses Agora ele custou R$24,90 A marca é Cuca Tá vendo? Aquele que eu comprei Na 10 e Cia Que foi um outro vídeo Que eu fiz Foi R$11,00 Ou R$10,00 à vista Porém Porém Tamanho número 2 Então ele não ia ter como Usar logo quando nascesse Porque eu comprei esse Todo em silicone também Porém foi um pouquinho mais caro Porque é de outra marca Né? Aqui eu comprei Luvinha Vem um par de luvas Custou R$6,90 Tá vendo? Esse parzinho de luvas É para recém-nascido Tá vendo? Aqui eu comprei Um kitzinho Que custou R$7,00 Esse kitzinho Vem uma luvinha Uma meinha E uma toquinha Aí eu comprei Nessa cor cinza Comprei Três pares de meia Comprei aqui Nesse kitzinho Vem Par branco Azul E cinza Ele custou R$16,90 Aqui ó Branco Azulzinho Tá vendo? E cinza Esse macacãozinho Que ele é um macacãozinho Esse macacãozinho aqui Custou R$29,90 Material muito bom R$29,90 Macacão longo Tem aqui Ele é muito fofinho E o material dele É muito bom E também tem aquela Questão da perninha Você pode usar Com o pezinho Para fora Ou fechar aqui Tá vendo? E ficar como se fosse Uma meinha Aí não precisa Nem usar meia A golinha A golinha Ele é assim Eu achei muito fofinho também E outra Todo de botão Que facilita A troca Né? Do bebê E agora Os bórezinhos Que eu vou mostrar A vocês Bom Agora os bórez Que eu peguei Eu comprei dois 100% algodão Peguei esse branquinho Ele já não tem A perninha Você pode usar Com o shortinho E peguei esse cinza Com o pandinha Que eu achei lindo Manguinha Porém Não é de calça Aí pode usar Com o shortinho também Foi R$14,90 Cada um Bom gente Então Essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar na descrição Do vídeo O nome da loja E o número Caso você seja De Itabuna E queira dar um pulinho lá Ou ligar Procurar saber Vocês vão ter informação Tá bom? Se você gostou do vídeo Não esquece de dar o like Compartilha Me conta o que vocês querem ver No próximo vídeo E não deixa de se inscrever No canal Tá bom? Beijos Até o próximo Tchau, tchau